Eu nem sei se o carro ainda tá ligando Ah, ok, desce, cala a boca e vaza, eu só vou te matar aqui agora Vai, os dois, pega ônibus e vaza, vai, 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 vai Vai, tchou, vai, tchou, vai, mina, vai, mina Acelera, vai, tchuzão, vai, tchuzão Bora, mina, pega ônibus e vaza Vaza, 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 vai, paizão, vai, paizão, vai, paizão Vai, menor, tu tá surdo Foi, caralho Vaza, irmão, tu tá surdo Mano, vou ter que meter o tiro na tua mão, na tua boca ou no teu pé, seu comédia Vai, meu ovo na sua boca, seu ramela Mete o pé, mina, mete o pé, mete o pé Mete o pé, mina, mete o pé, mina Tá gravando em minha bola ou se eu chutar o ovo? Tá suave, tá suave, tá suave Vai ter que pegar o T20 Vocês acreditam que eu fui dar voz pro cara e o cara falou pra mim, eu tô gravando Ai, caramba Pronto Você falou que você tá mais É, eu gostei de falar, mas eu também tô E é um motovrog, é maluco E é um daily vlog Mandava um salto Ai, você tá me tirando Pergunta se eu ia cair